Tem muita gente que te ama Deus voltou te dizer Que vai acontecer Deus voltou te falar Que tudo vai passar Não jogue Enquanto a gente você não dorme É passar Tem muita gente que te ama Deus voltou te dizer Que vai acontecer Deus voltou te falar Que tudo vai passar Não jogue Enquanto a gente você não dorme Levante Levante Tem muita gente que te ama Eu voltou te dizer Que vai acontecer Deus voltou te falar Que tudo vai passar Deus voltou te dizer Que vai acontecer Deus voltou te falar E tudo vai passar Deus voltou te falar Que vai acontecer Deus voltou te falar E tudo vai passar Deus voltou te or Five É um dos que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Io Taylor Eu vou passar